Música Clínica doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista em Patos. Na tarde do último domingo, uma criança de apenas 5 anos de idade morreu ao dar a entrada no hospital infantil Noaldo Leite, aqui em Patos. 5 anos. A criança vinha apresentando saúde frágil há alguns dias e o pior aconteceu. Roberta Bezerra traz todos os detalhes. De acordo com o resultado dos exames, a causa da morte da menina Sofia Wellida foi dengue hemorrágica. A criança era cardiopata e a comorbidade pode ter contribuído para o agravamento da doença. A médica Carol César, diretora técnica do hospital infantil Noaldo Leite, onde a criança recebeu o atendimento, conversou com a nossa equipe e disse que Sofia chegou à unidade com sintomas de gripe e que recebeu toda a assistência necessária. Ela mostra os exames realizados na menina desde a primeira ida à unidade, no dia 5 de maio. Os sinais de dengue hemorrágica, segundo a médica, só apareceram no domingo, dia 9. A criança deu entrada no hospital no dia 5 de maio com sintomas gripais, com coriza, odinofagia, febre. Foi avaliada a criança, solicitado exames. Os exames não deram nenhuma alteração. Foi feito o soro, as medicações hospitalares e foi medicada para casa. Orientado a mãe, que a mãe tivesse alguma suspeita de alguma evolução da criança que retornasse. Fora isso, a criança deu entrada e a mãe relatou que a criança é cardopata. E foi realizada uma cirurgia para correção cardíaca da criança, alguns anos atrás. A criança agora estava estável em relação à cardopatia, mas que é uma criança especial, que requer mais cuidados. A criança foi para casa, como foi dito agora, dia 5, e dia 8 a criança retornou ao hospital. Dia 8, no sábado, a criança retornou com melhora da gripe, com melhora da coriza, mas apresentando vômitos. Foi realizada novos exames. Os exames não deram alterados. A criança foi hidratada aqui, que a criança estava um pouquinho molinha, de tanto vomitar. Foi hidratada, foi medicada aqui com medicações injetáveis. Avaliada com novos exames. Os exames não deram alterados. Foi reavaliada e foi liberada para casa com a mesma orientação. Qualquer coisa voltasse. Como a gente está vivendo uma pandemia, as doenças, quando a criança chega aqui, é muito relacionada à Covid. Então, foi solicitado para a criança realizar um suave. Orientaram a mãe para que, no domingo, viesse. Foi dado o documento para que ela voltasse no domingo e realizasse um suave aqui no hospital, para a gente descartar possível Covid. No domingo, dia 9, a criança deu entrada aqui, mais ou menos pela manhã, umas 10 horas da manhã, 9h50. Já veio com outro quadro clínico. A criança, desde o início, não apresentava sintomas de, a gente chama de petequias. Petequias são como se fossem hemorragia de dengue, de dengue hemorrágica. Mas a criança não chegou a apresentar essas petequias nos dias anteriores. No domingo, a criança já chegou mais largada, hipotiva, despineica, precisando de uma avaliação melhor na UTI. A UTI, o médico da UTI, veio avaliar a criança e levou para a UTI para ver a necessidade de intubação e a necessidade de medicações mais fortes. Quando chegou na UTI, a criança foi reavaliada, foi realizado novos exames. Foi realizado o exame de sorologia para dengue, que a criança apresentou, como eu disse inicialmente, com petequias, que são manchinhas, que são bem características de dengue hemorrágica. E foi realizado o exame aqui no hospital, o resultado deu positivo para dengue. Foi solicitado também o SUAB, que foi realizado aqui, chegou com dois dias e foi negativo para a COVID. Então, o diagnóstico fechado foi para dengue hemorrágica. Acreditamos que foi assim tão brusco, a evolução da criança foi tão rápida, principalmente pela comorbidade que a criança tinha, que era a cardiopatia. Porque a criança não chegou a apresentar sintomas tão esclarecedores de dengue. Ela chegou com sintomas muito leves de gripe, de um possível COVID, mas que foi descartado. E no domingo, quando a criança chegou muito grave, já era com sintomas de dengue. E quando foi realizado, a gente confirmou a suspeita. A diretora explica que a dengue hemorrágica precisa de um tratamento mais específico. Dengue se trata com sintomáticos, hidratação. Foi tratado porque foi hidratado aqui duas vezes, foi tratado em casa porque foi medicada com sintomáticos. Mas a dengue hemorrágica, o tratamento tem que ser bem avaliado para que seja hidratado hospitalar. Só que a criança não deu sintomas. Uma das características dos exames laboratoriais que a gente faz quando a criança está com dengue, a plaqueta dá muito baixa. E a criança não tinha plaqueta baixa. A criança foi apresentar alterações no domingo. Então, quando foi apresentada a alteração de domingo, foi dado todo o suporte para a criança, foi internada a criança, foi colocada na UTI. Mas como foi dito anteriormente, a criança com comorbidade evoluiu muito rápido pela cardapatia dela. Que tristeza, né? Quando a gente amanheceu no domingo, que o telefone tocou, foi notícia de Sofia. A gente não esperava a família postando foto, dizendo que ia dar tudo certo. Eu pensava que Sofia tinha sofrido uma quedinha. Como criança brinca, cai, não esperava que a gente ia receber essa dor que a gente está sentindo hoje. Foi tão rápido que me pegou de surpresa. Eu comecei a pedir a Deus que Deus cuidasse dela. Não imaginava que era uma coisa tão grave. Que ela ia sair logo, que ela vinha para casa brincar com as crianças, com a irmã dela. De repente, começaram a pedir oração, que o negócio era grave. Eu sempre dizia, não, Deus, cuida de Sofia, Deus, não deixa ela só. Sem pedir a Ele que ela ia vencer, que ela é guerreira. Com mais tempo, o meu telefone não tocava, não atendia a ligação de ninguém. Eu dizia, Deus, o que está acontecendo? Tu não vai levar Sofia. De repente, havia a notícia. Que Sofia virou a estrela no céu. Eu não digo que Sofia morreu. Eu digo que Sofia virou a estrelinha da gente. Sofia trazia alegria. Sofia não estava quieta. Sofia, ela parava o tempo todo, era brincando, era correndo, era se alimentando. Ela se alimentava, se ela visse uma pessoa com medo, ela corria. Eu quero. Às vezes a gente dizia, menina, tu está... Você sabe, né? Como quer dizer? E foi rápido. Até a gente está sem acreditar que Sofia se foi. Porque a gente não está com ela. A dor, assim, eu digo assim, a minha menina de manhã, Sofia, morreu. Ela não morreu. Ela é uma estrela. Porque para mim, Sofia, nunca... Não tem essa palavra que ela morreu. Eu sinto Sofia perto de mim, eu sinto Sofia brincando. Eu vejo as crianças, eu vejo Sofia do lado. Ela queria muito bem a minha filha. Era louca por ela. Mas ela deixou a parte dela aqui na terra. E foi de alegria. Foi um anjo que Deus deu a oportunidade de eu ser tia dela. Até que hoje eu agradeço. Mas eu dizia sempre a ela, Sofia, eu te amo. Na hora eu dava o... Não, eu dava o não. Na hora que dava o sim, eu dava o sim. Mas ligava, eu disse, eu posso ficar. E eu vou para aí, Sofia, ficar com Karine. Venha, Sofia. O tio está em casa. Pode vir. E assim, quando ela não queria, também não ia. Mas Sofia era uma estrela. Foi uma estrela para a gente. Ela veio para iluminar. Eu digo a minha irmã, que ela teve a oportunidade de ser a mãe de Sofia. E foi uma dor muito grande que foi de dar as mães. Eu, como mãe, eu senti. Com a dor de tia e a dor da mãe. Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. A doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada, que com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado, em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, rua Bolsoé Vanderlei, número 866, no centro de Patos, telefone 3421-7233.